E aí galera, estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com nossa querida seriezinha aqui de Civilization 6 com o Brasil E bem galera, as coisas estão boas aqui pra gente, não é mesmo? Sim, estão boas pra gente, cara A gente tá conseguindo aqui arrebentar a cara dos carinha aqui A gente conseguiu dominar aqui a cidade de Okayama, apesar de que agora tá bem difícil avançar aqui contra os japoneses Conseguimos dominar aqui também Suméria, né? Inclusive fizemos duas cidades-estados ficarem independentes Então a gente é muito bonzinho, né? Ao invés de a gente capturar, a gente transforma elas em cidades-estados novamente Aí ela vira nossas amigas e a gente ganha vários bônus, obviamente que a gente vai sair ganhando com isso também Não pense o contrário E bem galera, no caso aqui com Roma, eu não quero declarar guerra Na verdade eu não quis declarar guerra desde o início da série, né? Pra quem tá vendo aí, sabe? Eu não quis declarar guerra, hora nenhuma, cara, as guerras vieram a mim, né? E eu acho que o jogo também, o desempenho dele melhorou, tá? O FPS bastante, eu fiz umas mudanças aí no meu PC que acabaram acarretando nas melhorias fodidas Tá, os caras tão querendo que eu dê... não, não vou dar recurso de luxo pra vocês não, cara Ainda mais... os caras tão me oferecendo nada Muita gente nos comentários... muita gente não, algumas pessoas nos comentários falaram pra eu fazer amizade com os caras, né? Com a Noruega e tal Mas... enfim, cara, eu não vejo vantagem em fazer amizade com eles Vou ser bem sincero, a não ser que a Rússia, por exemplo, comece a fazer ameaça contra mim E a Noruega tá ali do lado deles, né? Aí sim Velho, esse cara tá zoeira comigo, ó Seus soldados estão... só alguns pastos se tornarem invasores Afaste-os da nossa fronteira Por enquanto eu vou manter a neutralidade, tá? Eles estão só de passagem... de fato eles estão só de passagem Eu que tinha que reclamar com você Por que você tá com esse tanto soldado aqui? Eu que tinha que reclamar com esses missionários Ah, vai ser foder, meu parça, né? Você tá reclamando de mim? De mim? Olha o cara, velho Olha quem fala Olha quem fala, não é mesmo? Vou fazer uma corporação aqui Acho que eu vou fazer aqui também Inclusive eu acho que depois dá pra melhorar ali, né? Dá pra me pegar um grande engenheiro Inclusive eu não tive nenhum grande engenheiro até o momento E eu vou dar uma olhada Hum... Vou fazer um moinho aqui Temos um cara à toa Eu quero produção, mano Onde dá mais produção é onde eu vou mandar Já não tá nem mais valendo a pena fazer comércio com as outras civilizações Cara, vou ser bem sincero Tá compensando mais a gente fazer comércio com nós mesmo aqui Com esses bônus de grana e tal Acabou que... Eu tô focando mais em produção, né? Então... Mais lucrativo Pra mim Tá, eu preciso de dar uma melhorada aqui, não é mesmo? Vou usar esse cara então Meca, pode ser Ah, tá Esse cara é meu aqui, velho Volta, por favor Isso, isso Agora o negócio fica louco Ah, outra coisa O combate e o movimento estão em modo rápido E eu vou deixar assim Tá, meus queridos? Por enquanto Aí vocês me perguntam Por quê? Por quê, galera? É... Mano Fica mais rápido o jogo Depois que passa os turnos Depois que vai lá mais pra frente o jogo Cara, fica bem cansado, tá? É... Não... Não tem mais aquela emoção Enfim Digam nos comentários também o que vocês acham Mas eu pelo menos acho que O turno ser mais rápido Vai ser melhor Mais pra frente, óbvio, né? Quando libera os aviões Eu desativa as animações rápidas Pra gente ver como é que é Até eu tenho interesse de ver, né? Porque eu não vi ainda A gente tem esse cara aqui, mano Transferir pra outra cidade Que faz o quê, ó? Ativa o momento Eureka Tem a tecnologia Para a tecnologia de computadores Permite que a cidade Construa um distrito a mais Do que o limite de população permite Hum... Então no caso Eu vou mandar ela Pro Rio de Janeiro Na verdade Eu posso transferir, né? Mais rápido Mas não dá Tem que transferir de cidade por cidade mesmo Esse esquema de... Olha os carrinhos Olha os caminhãozinhos Agora os comerciantes usam caminhãozinhos Eu vou tentar pedir acesso aqui a eles Cara, ó Seguinte, mano Eu tô querendo... Não, não Tô querendo Entrar na sua cidade O que você quer? Não, não Mentira Tô fazendo errado Eu tô fazendo errado É eu que tenho que pedir fronteiras abertas Eles querem tinta e café Tinta e café Eu tenho e sobra Não tenho? Tenho e tem e sobra Eu vou aceitar, tá? Por mim tudo bem Eles vão ganhar com isso Eu sei, mas... Tá de boa Por enquanto Agora dá pra gente Entrar no território deles E explorar Tô ouvindo um... Não, cara Eu não vou... Mano, você tá fudido na minha mão Por que você foi declarar a guerra? Quem declarar a guerra contra mim Morre Essa é a minha sorte Que eu quero passar Pro mundo Declarar a guerra Morreu Então eu preciso agora De recuperar Essa minha unidade Hum, essa aqui Recuperou Maravilha Eita Bairro Residencial Com certeza Sim A revolução industrial E o crescimento Aê Agora sim, mano Com a urbanização As cidades vão começar A crescer de fato Agora as coisas começam A ficar boas Bem Outra coisa também Que vocês falaram aí Nos comentários, né É pra usar os grandes cientistas Pra fazer a oreca Sim, tem como, né Eu faço uma oreca aqui No caso, galera É... Eu não sei se compensa Tá? Vou ser bem sincero pra vocês Eu não sei se compensa Porque Eu posso usar elas em batalha E eu tô muito na frente Em ciência Eu não preciso Eu não tenho necessidade Entende? Eu posso usar se eu quiser Mas eu não tenho necessidade Olha que base Residencial Exatamente Vamos lá Vamos construir esse bairro Residencial Aonde Aonde menos infrigir Aqui, né Na gente Aqui, ó Aqui não tem nada ainda Agora o bagulho Vai ficar louco, velho Vou construir vários Bairros residenciais aqui E aumenta muito o limite De população Esses bairros residenciais, cara É muito bom Muito bom mesmo Vou começar a avançar Meus caras pra cima deles Eu acho que eles vão achar Meio bossa isso aí, hein E é pra achar mesmo Pô, esse cara é parede de penhaço Mas eu tenho que ser De fogo de combate Defendendo Hum, tá Eu vou fazer isso Depois eu tenho que evoluir ele, né Esse meu cara aqui Tem que recuperar Verdade Esse meu cara aqui Eu vou deixar ele recuperar tudo Tá, tem esse cidadão aqui Que eu vou transferir pro Rio Vem pro Rio Vem pro Rio Vem pro Rio, caralho Seu porra louca Né, ele não vem Tá, então Ah, é porque já tem um grande cientista Tá, esse grande cientista aqui Então Eu acho que eu vou usar ele Não, mentira, não dá Holy shit Eita, olha Eu posso usar ele perto dos Das montanhas, né Ganhar 250 de ciência Na velocidade normal Pra cada painel De montanha adjacente Pra cada painel De montanha Pra cada um Eu vou mandar ele aqui, ó Que tem Nossa, eu vou ganhar Nossa, eu vou ganhar Muita ciência, meu parceiro Ganhar muito ciência Ah, o engenheiro Eu não tô vendo Muita utilidade pra ele Ele não tem nada Ele não tem nem passiva, né Diferente do Do cidadão aqui Esse aqui tem, né Efeito Bônus e cura Ah, e vocês falaram Que cada cientista Tem uma Um bônus diferente Verdade Eu sou retardado É, é Agora que eu tô Tô imaginando Esse cara aqui Dá o bônus de cura Mas os outros não dão É Eu que tô viajando Aqui, galera Agora que eu tô Compreendendo aqui Mais ou menos Viajando Legal Mano, esses caras Não parecem estar muito Fortes, não Vou ser bem sincero O que você tá falando, cara? Sim, eu sou fodão Mesmo Eu sei Sua sociedade é um exemplo Sim, eu sei Eu sou fodão Ahn Tá Precisa de mais gente Aqui na guerra Né, velho Deverei ir patrulheiro Ahn É, não tem Opa, voo Caralho Artilharia Putz, eu vou pegar artilharia Porque artilharia a curto prazo Pode me ser mais útil Que avião Porque avião Eu ainda nem sei Mais ou menos Como é que usa Vou ser bem sincero Ahn Centro comercial Não Bairro residencial Eu vou construir Vários bairros residenciais Eu construí muito Bairro residencial Quase todas as minicidades Estão acima Do esquema De Eu acho que É, aqui também vai ser Bairro residencial Eu vou focar aqui Em produção Mentira, não vou não Deixo normal Caramba, não tem nenhum lugar que dá 6 Tem mesmo não Constrói aqui então Ah, aqui não tá acima não Então aqui tá de boa Pode acontecer tantos bagulhos E você meu carinha Vem pra cá Você vai ficar aqui por enquanto Ahn Essa é a minha outra Bombarda aqui Eu não sei o que eu faço com ela Peraí carinha Seleciono de novo Eu quero produção Produção Eu já falei pra vocês Que eu quero produção Pois é Produção é o que nós busca Moleque Vou lançar um pouco aqui Com a minha bombarda Olha Dá pra me atacar eles aqui Não, não dá Olha, não dá pra voltar Que pena Tem nem problema Vocês me atacar não Porque minha bombarda Tá bem forte Na verdade Quero ver o tanto Que foi tirar de dano ali Aí ó Nossa Eu vou ganhar muito assim E aí Ganhei Acho que sim O aço foi lá em cima Ué, por que os caras Tão sendo saqueados aqui O que eles tem aqui perto Que tá destruindo eles Será que é os Astecos Acho que é os Astecos Que estão em guerra com eles Os caras tão convertendo tudo ali Foda-se, mano Ah, vai se foda-se, mano Tô com mais paciência Pra esses caras não Na real mesmo Olha, os caras tão curando aqui Foi rápido Essa pesquisa foi rápida Tá, eu vou voltar aqui então Porque agora tem como pegar o Artilharia, né Aí rola demais Tá, a habitação aqui chegou no máximo Eu preciso muito de melhorar aqui E vocês já sabem, né A produção, velho Porque ela é a minha única cidade portuária Até o momento Ah, só que pra me fazer isso Eu acho que eu vou construir o bairro resencial Justamente Porque vai me permitir continuar crescendo Né mesmo Nessa cidade aqui E aqui, ó Exatamente Construir ali, ó Porque dá seis Ah E esse meu carinho aqui É o que dá cura, né Sim, exato Mano, cadê Roma Eu não acho Roma Vocês estão observando isso? Eu não encontro Roma Roma era pra ser a capital do Império Roma Ah não, Roma tá aqui Eu sou cego Eu sou cego, galera É, fazer o que, né Sou cego É, é, é Descobrimos hoje que Kratos é cego Que coisa, não Caralho, velho Os Astecas estão tudo aqui pra cima Inclusive, deixa eu tentar fazer um acordo com eles aqui Pra entrar lá também Fronteiras abertas O que vocês querem? Eu tenho dois desses daqui, né Café também Caralho, vocês estão querendo coisa demais, cara Vocês piorou mais ainda a situação? Vocês estão malucos? Aí, ó Assim pode 32 de grana por 30 turnos? Não, cara Tá, tá muito 7 de grana por 30 turnos? Ok Aí, ó Como é que Assim que negocia O cara começa muito ousado, velho Dá, não Agora vai dar pra explorar o resto do continente aqui É até bom, na verdade Eu ter Visão deles ali Não, cara Não vou aceitar a paz de você Você tá fudido Você tá morto Nossa, esse cara aqui Meu parceiro Tá, ok Pode Pode estabelecer a embaixada Eu não Acho ruim, não Não vai adiantar nada Pra eles Eles vão ficar sabendo De algumas informações e tal Mas Batata Eu vou evoluir esse carinha aqui Porque senão ele vai morrer, mano Pode atacar e depois de se mover Isso é bom Tá, vamos lá Querido dos cavaleiros É, agora Agora a exploração vai ficar legal E o que esse cara faz? Constrói uma universidade de biblioteca no distrito instantaneamente Mas eu acho que quase todas as minhas já tem isso Ah, foda-se Vamos usar ele em qualquer lugar aí E esse meu cara aqui O que ele faz? Isaac Newton Não sei Acho que ele Acho que ele faz a mesma coisa Não, mentira É esse aqui que é o cara Que eu tenho que ver O que ele faz Charles Darwin Outra coisa Eu não preciso ficar andando mais com esse cara, não O que o Charles Darwin faz? Ah, é aquele esquema da montanha Por que que tá marcando só lá em cima? Não pode ser Ah, é porque tem que ser outro esquema Pelo jeito tem que ser perto da costa Pelo jeito aqui É, ok Então manda lá Agora que eu tô entendendo um pouco Como é que funciona esse esquema de grande personalidade Velho Eu tava boiando total Boiando total mesmo Em relação a esses carinha Viagem, mano Olha como é que os turnos estão andando rápido Tá vendo? Depois que eu botei os bagulhos de movimento e tal Estão muito rápido Isso é ótimo Olha que bonitinho Tá, mas eu não quero ver Mídia para as massas Olha Cristo Redentor Enseamento de recursos Uma cópia do recurso estratégico permite que você produza E compra unidades em qualquer cidade Opa Naturalista Tá, mas eu acho que eu vou pegar essa aqui Rio de Janeiro precisa de habitantes, né Um bairro residencial neles Deixa eu ver Onde eu vou construir Aqui Aqui também daqui a pouco Vai precisar de bairro residencial Nossa É, mas o pior é que aqui Tá sem produção, né Tem que melhorar a produção aqui Que negócio tá feio Fazer um monumento mesmo Ah, agora eu tenho mais uma política diplomática, tá Mais um de ouro a cada um dos seus avançados Cidades-Estados Isso não vai te fazer muita diferença 50% de produção Mais 2% A cada cidade-estado que você é suzer Opa, esse aqui é legal Esse aqui é muito legal Muito legal mesmo Dá bastante coisa Ok Dá pra me atacar o cara Mas não vai arrancar muita coisa Eu preciso de melhorar Mano, essa unidade minha Vou atacar aqui com os meus caras Nossa, eu consigo destruir a cidade dos caras Com as minhas infantarias Tão forte que tá essa porra Quando eu tiver a tiraria Então, puta merda Vai ser um tiro Morre Ninguém dominou aqui o norte, não? Parece que não Campos agora aqui Tá completo Bairro residencial? Pode ser Eu vou construir bairro residencial em todas as cidades Que realmente preciso Realmente preciso Agora vai ser muito importante isso aí Pras minhas cidades continuarem crescendo, né? Mano, o jogo depois que você libera essa urbanização Muda completamente, mano Muda muito Vamos lá Olha como é que tá Nossa, tá muito bom, mano Esses turnozinhos passando rápido Tá, tá uma delícia Eu tava produzindo ali Infantaria? Tá Vamos descer com ela Bairro residencial Por favor A cidade tá super lotada Hum As regiões que me dão 6 aqui São regiões que eu uso É, não vai dar não Vou ter que construir uma região que me dá 5 só De população Mas tá bom Tá bom Cara, construção muito de vento Isso é construção básica do jogo Eu vou começar a atacar eles aqui Eu tô com um upgrade pra fazer neles Vocês viram que eles passaram de 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 level, né? Então eu vou esperar Pra usar aquilo lá Porque quando minha vida estiver baixa Eu uso Aí recupera tudo E aí eles choram Emissário Emissário aonde Eu sou suzerante Quase tudo aqui Ó, de menos aqui O Japão vai morrer então Batata aquilo ali Ah, os Astecas Estou zerando aqui Tá Tô com um emissário só Acho que eu vou Começar a investir aqui, ó Que dá ciência Inclusive a minha cultura Tá maior que a ciência O que com o Brasil Isso é comum, tá? Com o Brasil A cultura ficar maior que a ciência É Normal O Brasil é um país de cultura No jogo, pelo menos No jogo Ai, ai Não, cara Eu não vou fazer pazes Você vai morrer, cara Só preciso de dinheiro Pra fazer a atualização Aqui da minha bombarda Aí as cidades deles Caem tudo Uma atrás da outra Nossa, recuperou só um Só um que a sua cidade Recuperou de vida Puta pariu, cara Você tá ruim Você não pode surpreender o Império Nós vemos seu ataque Vamos atacar primeiro E nos afastar Minhas tropas estão de passagem De fato Eu só tô explorando Não tô mentindo não, cara Pode confiar na minha palavra Tá, eu acho que eu vou agora fazer Deixa eu ver aqui Peraí Esgoto Mais dois de habitação Opa Médico Ó, médico Hum Hum Deixa eu pegar o voo Grande mercador Beleza Vou usar esse cara 500% Na velocidade Pra cada painel Maravilha Ah, é porque tem que estar Perto de uma maravilha Entendi Nossa, olha isso, mano Tá quase pronta Já Caralho Esses grandes Esses grandes carinhas São muito bons Esse aqui Deixa quieto Que esse aqui Realmente ele cura Os meus carinhas Isso é bom Mano, esse cara É meu até agora Até agora Ele tá como um besteiro Inclusive Eu vou ter que dar Algum destino Pra esse meu músico, né Só que não tem Não tem Não tem lugar Pra eles Bela de mercado Ué, não tem nem mercado Direito Que precisa de você Cara, na verdade Realmente, cara Não sei onde eu te mando Fica aqui Fica aí no cantinho Aí Hum Agora dá pra melhorar Aquele quadrireme Meu ali Que era inútil Agora ele vai ser útil Pra alguma coisa Pelo menos Cara Seda no norte Eu nunca vi isso Vou ser bem sincero Nunca vi seda na neve Vamos lá Nagoya 13 de população Ok Pode atacar de novo Agora a gente tá começando A pegar a cidade Agora sim E você fica quietinho aqui Próximo turno Eu já consigo evoluir Ela lá Nossa, já liberou Caralho Coraçado Vamos fazer o saneamento Aqui Grande personalidade Qual Grande cientista Beleza O que esse espião Vai fazer Ah Tem como Dar contra espionagem Eu quero usar espionagem Vamos lá Vamos lá Quero usar espionagem Roma Vamos em Roma Ora Bitterfuntes Beleza Vai lá Eu quero ver como é que funciona Espionagem Cara Eu não sei como é que funciona Faça a mínima ideia A gente precisa de barra Residencial Ou aqueduto Tanto faz Dá 6 de habitação Aqueduto Vou construir aqueduto Mais rápido Cura aí Enfim Ah Esse meu carinha aqui Pode vir por aqui O que você precisa Cara Eureka Para duas tecnologias Selecionadas Aleatoriamente Da era Hum Revela petróleo Sem requisito Tecnológico normal Caramba Aí sim Aí eu botei fé Cara A gente tá muito na frente Muito na frente A gente tá com 45 Tecnologias Pesquisadas O segundo Tá com 30 Que é a Noruega Cara O Japão Tá com besteiro ainda Nossa O Japão Tá muito fudido Tá muito fudido Vou atacar Se eu ver que tá quase morrendo A minha unidade ali Eu vou Evoluir ela Que ela tá com nível Pra subir E aí cura tudo E aí eles choram Choram muito Vou fazer uma coeduta aqui Vou fazer Uma coeduta Ele é mais fácil de fazer Do que o bairro residencial E dá 6 né De população Então é bastante coisa Damasco Ah Agora aqui a gente tá com Ai o bairro residencial Aqui ó Agora aqui A gente pode crescer Bastante Faz o valor Acho que Universidade Opa O Pantanal Isso é brasileiro Acho que a gente pode Ter um caso Dos belli Não tem né Mas enfim É brasileiro Tem um trem Chegando aqui Perto de casa Eu tô vindo ele de longe Fazendo o Frum Frum Um dele Nossa Tem A minha infantaria Tá passando aqui Perto do Sendai Aqui No estágio dos caras É galera Eu acho que Eu vou ter que esperar Esse Esse trem Passar Mano Que o bagulho Vai tá louco Ok O trem ainda Está passando Mas Já não O maquinário Passou O barulho Passou Enfim Vamos continuar Aqui nossa exploração Os cavalinhos Estão fazendo Serviço De scout Aqui agora E agora A gente Eu acho Que vai dominar Tóquio Easy Peasy Lemon Squeezy Simples assim A gente vai manter A cidade Obviamente E agora A gente vai atacar Aqui No próximo turno A gente captura Também Cara Tá muito Fácil Fala assim Sério Moleque Agora a gente Vem evoluir Isso aqui Pra artilharia Mano Essa artilharia Aqui Eu acho Que duas Bombardeadas Que toto Que é a capital deles E derruba Sério Mesmo Tá muito Forte A gente Tá muito Na frente Dos caras Tá absurdo A diferença Tá absurdo E o cara E o cara Encoraçado Química Química Tá Vou fazer Isso aqui Esgoto Eu não preciso Fazer agora Caramba Essas cidades Aqui Elas tem Uma produção Horrível Horrível Eu preciso De melhorar A produção Delas Nossa Horrível 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 Puta Merda Damasco Pode ser Vamos lá Então Querido Carinha Vou Melhorar Aqui você Aí Cura a vida Vem aqui Queridão Próximo Torno A gente Começa A bombardear Lá Ó Deu pra atacar Ó Ó Ó Que coisa Foi pro saco Nem vi Eles construíam A cidade aqui Recentemente Bom que as estradas Já estão tudo feitas A gente não precisa De fazer nada Tá com a infraestrutura Pronta Você pode dormir Aqui Barquinho Depois eu vou Evoluir você Você vai virar Um bonito E grande Navio Que a gente Vai precisar Para atacar Outro lugar Lá Olha isso Os caras nem arrancam A dano Eles estão com um colonizador Aqui que eu nem sei Como é que eu vou usar Ele se eu capturar Vou tentar usar Ele mais ou menos Pro lado de cá Ó Tem uns mármore Aqui Tem uns bagulho ali Isso se eu usar Mesmo Da preservação Grande personalidade Grande general Nunca peguei Nunca peguei Nenhum Vamos ver O que ele faz Tá Vou avançar Aqui agora Agora Já vou atacar Nossa Olha Arrebentada Que deu Puta Merda Já vou Vim aqui Para Nagoya Que Tóquio Já vai cair Deixa eu ver O que ela faz Forma um exército De uma unidade Militar terrestre Que não seja Corporação Então ela meio que Melhora uma unidade Se você for pensar Praticamente isso Ela melhora Ela Inclusive Dá para me usar Aqui né Verdade Só que eu preciso De tirar esse cara Não Ah Não pode ser É verdade Não pode ser Corporação Esqueci Tá Então Enfim Não vai dar Para fazer nada Ali No momento Whatever Você vai ter que ficar Aqui meu parça Próximo turno Eu te tiro Dali Enfim galera Acho que eu vou Encerrar esse vídeo Por aqui Cara Não Sem paz Você já está Morto Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece Deixe seu like Antas as folhas Se você também De curtir Compartilhar esse vídeo Na página do Facebook Que o canal Tá na descrição Dicas construtivas E sugestões Deixe nos comentários Que isso é muito importante E é isso aí galera Muito obrigada A beijo a todo mundo Valeu Até a próxima Espero o turno passar Para falar Eu fui Não é mesmo Agora sim Fui Tchau Tchau